Os donos de táxis que querem continuar exercendo atividade em Linhares devem ficar atentos para a data anunciada pelo IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, para fazer a verificação dos taxímetros instalados em veículos licenciados no município. O período onde os fiscais realizarão o serviço começa no dia 9 de maio, indo até o dia 12 do mesmo mês. Só que esses profissionais devem agendar a sua verificação no portal de serviços do Inmetro. A página de agendamento do Inmetro vai gerar um boleto que deve ser impresso e pago em qualquer agência bancária. Em seguida, o taxista deve se dirigir à Secretaria de Serviços Urbanos, apresentar o boleto pago e retirar a autorização necessária para a verificação. Os proprietários de táxis deverão comparecer na data e horário previamente agendados no local de verificação, que será na rodovia ES248, bairro Aviso, em frente ao Instituto Federal do Espírito Santo IFES, portando autorização da Prefeitura, último certificado do taxímetro, boleto pago e documentação do veículo. Aqueles que estiverem impossibilitados de comparecer com o taxímetro para verificação na data e horário agendados, devem apresentar justificativa por escrito ao agente fiscal do IPEM, mediante protocolo de recebimento até o último dia do prazo para verificação, que é 12 de maio, juntamente com a cópia do certificado de verificação do exercício anterior e as devidas comprovações.